O tempo para mim parou, o passado foi moema, para mim não mais voltou. As obras para mim são dias, as obras para mim são dias, os dias para mim são anos. Cortação é só tarde, recordação é só tarde, saudades são desenhos, quero ouvir! O tempo, volta para trás, forte! Por que será que o passado Uma louça tão iguais Por que será que o amor Quando vai, não volta mais Mas para a minha supera Mas para a minha supera É o eco dos meus passos Eu tenho a salva da espera Eu tenho a salva da espera Ela volta e pôs meus frases Ao tempo, volta pra trás A ajuda do fogo aqui Eu tenho vida e na minha vida Eu me lembro que eu só me vi Ao tempo, volta pra trás A tarde, minhas frases, paz Vem que a terra abre o sol 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 Ao tempo, volta pra trás Vem que a terra abre o sol 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 Vem que até o próprio sol Volta todas as manhãs